Música Uma palavra amiga para os devotos de Maria. A expressão cheia de graça tem um sentido divino e maravilhoso. Só Deus pode dar graça e se Maria está cheia de graça, sinaliza manifestação divina. A graça sempre é dada por Deus. Nada falta, nada sobra, nada limita. Tudo é tudo em Deus. A Santa Sé, ao longo dos séculos, instituiu quatro dogmas relativos a Maria. O primeiro, fixado no concílio de Éfeso, em 431, declara Maria como mãe de Deus. O segundo dogma, do século IV, aceita que Maria se manteve virgem toda a vida. O terceiro dogma, de 1854, do Papa Pio IX, afirma que Maria foi concebida sem pecado. O quarto dogma, proclamado por Pio XII, em 1950, destaca a assunção de Maria aos céus. Maternidade, virgindade, imaculada e assunção. Os quatro dogmas marianos. Mariana Monteiro, para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Música Música Música